E vamos falar aí da situação do Daniel Alves, tá? O Daniel Alves, ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão, além de cinco anos depois com tornozeleira eletrônica, tá? E o Daniel Alves tem 40 anos, foi condenado por agressão sexual pela justiça espanhola. Em sentença, a juíza Isabel Delgado Pérez, da vigésima primeira sessão da audiência de Barcelona, determinou quatro anos e meio de prisão para o lateral. Cabe recurso da decisão para ambas as partes. Também foi imposto a Daniel Alves um período de cinco anos em liberdade vigiada a ser cumprido depois da pena na prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da denunciante por pelo menos um quilômetro e não entrar em contato com ela. O jogador também deve pagar uma indenização de 150 mil euros, 805 mil reais, por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo da vítima. Incomunicado à justiça espanhola, declarou considerar que ficou provado que a mulher não consentiu e que existem elementos de prova, além do testemunho da denunciante, para entender comprovada a violação. O tribunal considera provado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão, a impedindo de se mexer, a penetrou pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, que queria ir embora. E entende que isso cumpre o tipo de ausência de consentimento com o uso de violência e com acesso carnal, diz um trecho da decisão. Na lei espanhola, agressão sexual é o termo que abarca todos os delitos de conteúdo sexual. Daniel Alves cumpre prisão preventiva há 13 meses desde o dia 20 de janeiro de 2023. Com a sentença desta quinta-feira, ele teve o quinto pedido de liberdade negado. Os advogados da vítima pediram pena máxima para o jogador, pena de 12 anos. A promotoria do caso pediu nove anos de prisão. A defesa de Daniel Alves queria a absolvição do lateral e os advogados do brasileiro pediram que fossem aplicados como atenuante, intoxicação alcoólica, reparação de dano via pagamento de 150 mil euros, 801, 802 mil reais, e violação do direito fundamental do acusado. A defesa alegou que houve uma investigação inicial sem conhecimento do atleta. No entanto, no texto da sentença, apenas o pagamento da multa foi aceito como atenuante, e não a embriaguez. A decisão cabe recurso para ambas as partes. Integrante do corpo de advogados da mulher que denunciou Daniel Alves por agressão sexual, Davi Saez analisou a sentença que impôs ao jogador brasileiro quatro anos e meio de prisão. Para ele, a decisão da juiz Isabel Delgado Pérez reconhece a versão da vítima, mas alerta para um dano não reparado. Ele diz, É preciso avaliar bem a sentença. Tem tempo para poder revisar tudo. Estamos satisfeitos porque é uma condenação que reconhece a verdade da vítima e o sofrimento que teve. Estamos satisfeitos por ela e por todas. Porém, temos que avaliar se a gravidade da pena se ajusta aos acontecimentos. Não se reparou o dano e será combatido se precisar, disse o advogado. Então, ele diz, Temos que avaliar se a gravidade da pena se ajusta aos acontecimentos. Já o posicionamento da defesa do Daniel Alves é o seguinte. A advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, afirmou que vai entrar com recurso após o brasileiro ser condenado por quatro anos e meio de prisão. Nesse momento, ela disse, Só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do senhor Alves. Tenho que estudar a sentença, mas posso adiantar que vamos recorrer. Alves está inteiro. Como vocês entenderão, quatro anos e seis meses é melhor que os nove e doze que a acusação pedia. Mas acredito na inocência do Alves e vamos recorrer. Defenderemos sua inocência até o fim. É bom a gente deixar claro aqui também que o valor pago com a ajuda da família do Neymar reduziu a pena do Daniel Alves, tá? Os 900 mil reais, 150 mil euros pagos por Daniel Alves com a ajuda da família do Neymar, a vítima ajudaram a atenuar sua pena na condenação por estupro. A quantia foi paga a mando da justiça espanhola. A quantia será destinada à vítima por danos morais e lesões causadas. Chamado de atenuante de reparação de dano causado, o montante ajudou a reduzir a pena de Daniel Alves. Além disso, a família de Neymar também cedeu Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos nas empresas do pai do Neymar. Então está aqui toda a situação do Daniel Alves. Daniel Alves condenado a quatro anos e meio de prisão, Madeleine Nogueira. Bom, esses quatro anos e meio, até hoje, né? Até agora, vão ser reduzidos em um ano. Vai cair para três anos e meio, porque ele já cumpriu um. Ah, então cai para três anos e meio. Isso conta. Ele está preso há um ano. Então caiu para três anos e meio. Eu, de longe, né, Asmar, todos nós estamos de longe, eu entendo que a defesa do Daniel Alves deve estar comemorando. comemorando a sentença. Ela já deixou claro aí, muito melhor do que os nove anos e os doze anos que foram pedidos pela promotoria e pela acusação que é patrocinada pela moça. Então foi uma sentença boa para ele estar condenado como estuprador. Mas foi uma sentença leve conseguida, em função de 28 depoimentos, análises da justiça, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer nesses recursos todos. A defesa vai recorrer e é muito provável a acusação também irá recorrer. Essa pena pode mudar. Um pouco para cima, um pouco para baixo, talvez, eu não sei se vai mudar. Mas hoje ele é um condenado pela justiça espanhola. E há um outro trecho extremamente importante, duas linhas só, nessa sentença, que foi dada pela juíza, representando lá a justiça da Espanha, quando muita gente colocou por que que a moça decidiu denunciar. E aí ela coloca lá que o tribunal acrescentou nessa sentença que, segundo relatórios de licença médica, relatos psicológicos e hospitais psiquiátricos, a denúncia traria à vítima mais problema do que vantagens, porque muita gente entendeu que a moça estava procurando vantagens. E para a justiça espanhola, pelo contrário. A denúncia, essa exposição toda que houve para a justiça espanhola foi ainda mais pesado na vida da moça. Então agora, ele vai cumprir a pena, eu acho que qualquer que seja... Vai recorrer também, né? Ele vai recorrer. Se for mantida a pena, ainda assim, eu estou deduzindo um ano aí, porque ele já cumpriu um ano. Vai cumprir um ano a menos. Agora, a vida da moça nunca mais será a mesma. Ele vai ter liberdade vigiada cinco anos depois da pena cumprida. Há uma série de limitações, eu diria, protocolares, mas que se arrastam pela vida toda. Por exemplo, ele não poderá trabalhar em nenhuma outra atividade que envolva crianças. Então, é uma pena que, se você colocar no papel, é para o resto da vida. E a moça também terá desdobramentos e tudo isso que aconteceu, a vida dela nunca mais será a mesma. Flávio Prado. Extremamente lamentável. Ô, Pileado, é muito complicado a gente julgar julgamento, né? Estamos muito distantes, a gente só recebe informações via colegas de lá e, mesmo assim, eles têm dificuldades. acho que não tem muito o que falar, né? É uma pena alta, mas o pedido era maior, tanto que você leu aí, né, que a defesa entendeu que era uma pena alta, mas que melhor do que havia sido pedido antes. E qualquer posição que a gente coloque, parece uma coisa muito... Vai ser aquela coisa do que você pensa a respeito do tema e tal. Eu acho meio complexo isso. Não dá para dizer uma sentença, ele vai, como diz o Fandelei, mudou a vida dele para sempre, mudou a vida da moça para sempre e aí não tem o que fazer. É o tipo da coisa que uma atitude de um determinado momento muda a vida das pessoas para o resto dos seus dias e até da própria família e tal. Isso tudo muito triste, né? Muito triste. Lembrar que o Daniel Alves era um menino que começou aí na Bahia, de repente virou um ídolo mundial. Maior campeão da história do futebol. Deve ter em algum momento se achado muito acima do bem e do mal, não sei. Eu conversei com ele muito pouco, às vezes que conversei achei um cara muito tranquilo, muito centrado. E aí, ele disse que estava bêbado, né, e que não, eu também concordo que não tem que ser atenuante para nada, pelo contrário, mas que se a pessoa bebe e quando ela bebe ela perde o controle, deve aumentar a pena e não diminuir. Eu penso muito nisso. O cara que dirige bêbado, que considera isso, para mim, é um crime premeritado. O cara que dirige bêbado, por exemplo, fala em um crime, ele não pretendia matar. O cara que dirige bêbado pretende. O cara que não tem controle da bebida alcoólica, a ponto de atacar um outro ser humano, se ele bebe, ele está querendo sim praticar um crime. Mas, enfim, qualquer comentário é muito complicado, Pilar. É difícil. Bruno Prado. É, agora uma condenação que cabe recurso, as partes vão recorrer, o Daniel vai cumprir a sua pena, né, essa multa, né, esse pagamento que gerou muita polêmica, ele é previsto em lei, não é nada fora da lei, estava previsto e foi feito, a lei foi cumprida, não tem nada de fora da lei nesse pagamento, né, que teve muito comentário em cima desse pagamento feito com a ajuda da família do Neymar, está dentro da lei e agora vai seguir, né, ele vai seguir cumprindo pena. Ele pediu uma nova, já foi negado, uma nova, um novo pedido de liberdade provisório, que ele estava preso preventivamente, está preso ainda, né, agora já com uma condenação, mas ele estava preso preventivamente. Então, vai ter o recurso, mas, sinceramente, assim, é vendo de longe, eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para isso. Eu também imaginava que a pena seria maior e acho que a defesa ficou satisfeita. Claro que vai recorrer e vai tentar diminuir, pode até ser que consiga, né, que a defesa perdeu, assim, friamente perdeu, ela queria a absolvição, perdeu e vai recorrer. Ah, eu acho que o meu cliente é inocente, eu vou recorrer. Parece que a acusação também vai recorrer. Também. Dois vão recorrer. Então, pode até aumentar a pena, pode diminuir também, mas eu também, no achismo, vindo de longe, eu também esperava que saísse uma pena maior. Não saiu, acho que, para a defesa, como o Vanderlei falou, eu concordo, eles nunca vão falar isso publicamente, porque eles vão alegar que eles estavam esperando a absolvição, mas eu acho que, por toda forma como foi conduzido desde o início, sempre a prisão, a liberdade provisória negada, todas as decisões estavam indo sempre contra, eu acho que a defesa não deve, no fundo, ali, não deve ter achado... Mas esse pagamento reduziu. Reduziu. Reduziu a cedença. Reduziu. Aqui no programa, você ainda falou várias vezes, nós estamos acompanhando o dia a dia desse caso, você lembra disso, né? A gente falou isso várias vezes no programa aqui, você falou, estamos falando isso dia a dia do caso, então, e nessas abordagens, nós sempre lembrávamos aqui que cada vez que era consultada, a juíza dizia que todo... Por que a senhora não libera, não permite a liberdade, respondendo em liberdade? Porque ela entendia que os indícios eram fortes e que corria risco de fuga. Então, tudo isso foi sinais, né? De que no final ele seria condenado. Agora, realmente o prazo da sentença foi, eu imagino, algo vencido pela defesa. É isso. É isso.